Olá a todos, bem-vindos de volta aqui ao canal. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar então as minhas comprinhas na Makeup Revolution. Então, eu tenho aqui uma caixa bastante grande da Makeup Revolution que eu fiz assim uma grande encomenda há algum tempo. Mas a encomenda demorou imenso tempo a chegar cá à casa e depois entretanto quando chegou eu não consegui gravar logo para vocês. E os primeiros produtos que eu vos vou mostrar são então estes três aqui. Isto basicamente, gente, são pigmentos de cor que é para mudar os subtons das bases. O único que eu não consegui comprar foi o branco porque estava esgotado. Mas eu depois preciso comprar também o branco. Eu já andava atrás de uns pigmentos há algum tempo e como eu vi então que a Makeup Revolution tinha eu decidi comprar para experimentar porque os que eu ia comprar eram os da LA Girl só que dessa marca o azul está sempre esgotado então eu queria comprá-los na mesma tudo junto. Só que como estava esgotado e eu não comprei e depois estes entraram em promoção então na Makeup Revolution, apesar de não ter o branco eu aproveitei na mesma então e comprei. Eu comprei todos estes produtos nos saldos e para além dos saldos eles ainda estavam com uma promoção de leve 3, pago 2 então alguns destes produtos supostamente não me custaram nada mas eles aqui dividiram o preço total então por alguns produtos e portanto cada pigmento destes custou-me 4,66 euros. O próximo produto que eu comprei que basicamente são dois produtos são então estes aqui e eles são um lip scrub e um lip balm. Aqui vem então, eu acho que este é o lip balm é para restaurar os lábios então esta embalagem é muito chique gente. E depois por baixo temos então o lip scrub que era uma coisa que eu já queria há muito tempo e ainda não tinha comprado portanto decidi aproveitar a promoção e comprei também o lip scrub e o melhor de tudo é que eles são de coco portanto eu acho que vou adorar isto porque eu adoro sabor a coco, eu adoro cheiro a coco adoro tudo que seja de coco, adoro mesmo. E o set custou-me 4,58 euros portanto não achei que foi caro. Vamos passar então ao próximo produto e o próximo produto eu já falei imensas vezes dele aqui no canal que é só o meu gloss favorito da vida que é este aqui da Makeup Revolution com Friends e o nome dele então é o Rachel que é este glosszinho aqui transparente mas com sabor a coco eu já tenho aqui em casa um aberto mas é isso gente eu tinha mesmo que ter um destes glosses em stock que era para não ter pena de usar este porque eu andava cheia de pena de usar este porque ele é mesmo incrível e eu não queria que ele acabasse então agora tenho um em stock não tenho problemas então de usar o meu gloss preferido sempre que eu quiser, quando eu quiser fiquei mesmo muito feliz quando o vi em promoção e obviamente que comprei logo. Vamos passar então ao próximo produto e o próximo produto que eu vos vou mostrar é aqui um iluminador e este iluminador é em parceria com o filme Elf e gente este iluminador é enorme eu vou vos mostrar a caixa é enorme mas é muito linda é mesmo muito linda vou então abrir aqui o iluminador e como vocês podem ver ele também é muito grande eu não consigo descrever bem a cor dele porque ele parece-me meio rosado mas ao mesmo tempo não mas eu mostro-vos melhor então quando eu experimentar vou passar então ao próximo produto e este produto foi a razão pela qual eu fiz este haul que foi esta paletinha aqui da Makeup Revolution que eu tanto ouvi falar incrivelmente bem dela eu ouvi falar mesmo muito bem nesta paleta e a verdade gente é que eu não resisti e mal a recebi eu estive logo que a abrir quando vi esta paleta eu apaixonei-me ela é linda 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 estas cores são incríveis olhem-me só para estas cores maravilhosas eu apaixonei-me por esta soma aqui em cima que diz Glitz quero muito muito testá-la porque ela assim é linda é mesmo linda eu gostei muito desta paleta e eu sei que ela me custou 5€ e qualquer coisa portanto gente ela foi super super barata e eu não vejo a hora de testar esta paleta com vocês porque sim eu vou testar tudo isto com vocês agora se é aqui no Youtube em vídeos grandes ou então nos vídeos mais pequeninos ainda não tenho bem a certeza mas eu vou testar tudo isto com vocês vamos passar então ao próximo produto e na verdade gente o próximo produto são vários produtos porque eu comprei então este set aqui da Euphoria que estava também em promoção ele custou-me então 9€ e eu estou muito entusiasmada para abrir então isto com vocês porque eu também ainda não abri eu já sei que produtos é que vem aqui dentro porque traz aqui então a imagem a dizer que produtos é que vem mas eu ainda não as vi ao vivo portanto vamos ver este produto ao vivo pela primeira vez vou aqui então abrir a caixinha e eles vêm assim bem embrulhados em papel muito papel ok vamos ver o que é este primeiro produto são dois produtos e isto é o que é? ah isto é uma máscara de pestanas é uma máscara de pestanas esta máscara de pestanas não sei se tem nome não só diz máscara de pestanas e um batom e este batom aqui é na cor chauffeur e é um batom matte é muito bonita esta cor vamos aqui fazer um swatch para vocês verem gostei muito da cor de batom vamos então ver quais são os próximos produtos e vou pegar aqui neste e acho que já sei o que é que isto é acho que este aqui é o fixador é o fixador sim senhor neste kit também tem então o spray fixador e este dá um acabamento iluminado ou seja há fixadores que dão aquele acabamento um bocadinho mais matte e este dá aqui assim um bocadinho mais de brilho ou seja de iluminação e honestamente eu nunca desistei nenhum fixador da Makeup Revolution portanto também estou muito curiosa em relação a este menino e depois gente ainda temos aqui mais dois produtos vou deixar o maior para o fim temos então aqui acho que é uma paleta pequenina temos então aqui esta paletinha de blush e iluminadores é muito muito bonita eu gostei particularmente deste iluminador aqui embaixo estou ansiosa para testar porque eu acho que ele realmente é o meu género de iluminador portanto também estou muito curiosinha para experimentar esta paletinha de iluminadores e dá muito jeito para eu começar a ter o meu kit de maquilhagem vamos passar ao último produto que vem neste kit que é ai não tem aqui outro produto que eu já nem me lembrava que vinha que são estes são estes brilhantes aqui basicamente são estas perulazinhas ai diamonds eu honestamente nunca comprei isto já não há muito tempo para comprar para fazer vários looks mas nunca comprei pronto e veio aqui neste kit mas isto não foi a razão pela qual comprei este kit eu achei que este kit realmente estava muito em conta para a quantidade de produtos que trazia e por último então vou-vos mostrar a paletinha que veio no kit traz assim umas cores bem chamativas bem coloridas e vocês sabem que eu ando assim numa onda de experimentar e então estas são as cores mais perto para vocês poderem ver achei esta paleta mesmo linda 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 e estou mesmo ansiosa para experimentar este kit com vocês dentro deste kit da Euphoria então foram estes produtinhos que vieram mas eu ainda tenho mais uma coisinha para vos mostrar porque gente eu comprei o calendário da Advent da Makeup Revolution e vocês vão se perguntar sim Mariana mas o calendário do Advent não era para teres comprado antes e sim era mas ele estava em produção e tem imensos produtos eu acho que pela quantidade que eu paguei e pela quantidade de produtos que traz que super compensou então obviamente que eu não ia perder a oportunidade de comprar o calendário do Advent e então eu comprei não vou abrir o calendário do Advent neste vídeo com vocês mas isso fica para um próximo vídeo ou talvez para um short depois vamos ver e é isso gente vocês já podem ver aqui o spoiler daquilo que traz e eventualmente eu vou então abrir este calendário com vocês portanto vocês vão ver tudo aquilo que ele traz aqui dentro e o calendário custou-me então 20€ portanto gente 20€ por todos estes produtos se eu fosse comprar em separado acho que nunca na vida pagava 20€ por tudo isto portanto eu decidi aproveitar obviamente e experimentar mais produtos da Makeup Revolution porque eu ainda não experimentei muitos produtos da Makeup Revolution estou muito curiosa para testar e portanto gente este é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deste meu haul se vocês tiverem curiosidade de algum produto e querem que eu traga esse produto primeiro não se esqueçam de dizer qual aqui em baixo digam-me se vocês já testaram algum produto que eu comprei e se vocês gostaram se não e é isso gente não se esqueçam de subscrever o canal de deixar o vosso gosto caso tenham gostado deste vídeo e nós vemos-nos então no próximo vídeo uma grande beijoca tchau 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 Tchau, tchau.